Salve, salve, rapaziada! Clipes da tribo aqui trazendo as últimas fofocas do cenário de CSGO pra vocês, hein? Se liga só! Ontem rolou um showmatch organizado pela Betway entre alguns times, entre eles G2, FURIA, MIBR, NIP e a BIG. Pra quem não sabe, o showmatch é aqueles campeonatos meio que de diversão, né? Só de entretenimento, pra arrecadar alguma coisa ou então pra algum evento específico. Tanto que nesse showmatch rolou muita, mas muita zoeira, hein? Então todos os confrontos entre as equipes que teve, o Arch pegou vários caras na Zeus, na faca. Cara, teve gente jogando de cano curto, que é aquela 12. Cara, tinha muita, muita zoeira mesmo. Então assim, foi bem divertido. Realmente pra quem assistiu tava bacana, cara. Inclusive o jogo entre a NIP e a FURIA foi muito alastro. Pra quem assistiu realmente foi bem divertido. Puro, puro alastro. Mas no meio dos jogos aconteceu um tweet do Lincoln Lau, né? Mais conhecido como FNX, falando o seguinte. Em poucos segundos ele apagou o tweet, mas foi tempo suficiente pra alguma galera printar, né? E postar no outro post dele. E tem 99% de chance desse tweet ter sido pro Arch ou pra FURIA, né? Que era o time que mais tava alastrando. E o Arch era o cara que mais tava alastrando no showmatch. Alguns minutos depois, o FNX volta a tweetar isso aqui. Por isso, não tem mundial. E uma risada. Obviamente isso aqui começou a ser comentado por tudo que é página de CS, por todo mundo aí do cenário de CS. E depois ele tweetou isso aqui. Quem tá triste não tá mais. Alguns minutos depois, meu computador escreveu sozinho. Que isso? Voltei, papai. Cês tão? E também teve esse aqui pra finalizar os tweets do Lincoln Lau de ontem. Eu falando do jogo de peteca e vocês achando que é CS. Que isso, hein, gente? Vocês tão na maldade. Bom, basicamente essas foram as farpas do FNX pra FURIA e pro Arch. Em questão deles estarem zoando lá no showmatch que teve, né? E o Arch também não deixou muito barato. Não foi uma farpa tão direta assim. Mas deu pra perceber que ele acompanhou os tweets do FNX. E tentou jogar uma na roda também. A própria Betway fez um post zoando, falando que o Arch jogou quase todos os rounds de Zeus, Faka, Bison e de Doze. E um cara aleatório respondeu o post da Betway dizendo Ia dar bom esse showmatch contra a Liquid, porque o Steel dá uma zoada legal também. E aí o próprio Arch respondeu esse cara dizendo Por isso a Liquid não tem Major. E obviamente, né, o Arch não tá farpando a Liquid aqui. O objetivo realmente não é zoar a Liquid, né? Com certeza foi uma referência ao tweet do FNX dizendo que a FURIA não tem Mundial, né? Depois disso aqui não teve mais nada, não rolou mais nada. Pelo menos não que eu tenha visto. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo bem rápido aqui, trazendo algumas notícias do Twitter aí, porque muita gente não tem Twitter. Se você curtiu, deixa o like, deixa um comentário pra ajudar a gente aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu!